Olá, estamos de volta com o pequeno acidente da prateleira, que eu perdi todos os meus copos, tudo, não foi nem um pouco legal chegar no meio das férias, ter o telefonema que deu um barulhão, caiu, enfim. Voltei para minhas férias, enquanto isso, fiquei pesquisando a melhor forma de pendurar essa prateleira, que ela não caísse de novo, para não perder tudo de novo, porque simplesmente a bucha borboleta não funcionou, mal instalado, enfim, não sei, mas preferi não confiar nela novamente. Fiquei lá nos meus últimos 15 dias de férias, pesquisando tudo o que tinha de mais moderno, para conseguir pendurar a prateleira, enfim, na parede de drywall, e descobri a bucha metálica. Isso faz um ano e meio, voltando nas minhas férias, eu fui procurar aqui na cidade onde vendia a bucha metálica para drywall, só achei em uma loja aqui na cidade, ela não tem um preço barato, mas o valor compensa pela eficiência dela, porque eu prefiro não confiar na bucha plástica, que simplesmente rompeu, quebrou dentro do furo, com o parafuso, e a bucha metálica está comprindo, está super eficiente, a prateleira já está super bem, não se mexeu, não aconteceu nada novamente com ela, então agora eu vou mostrar e explicar para vocês como é que funciona a bucha metálica. Tu vai fazer um furo na parede, suficiente para passar a parte metálica, tu vai dobrar ela, junto com a parte plástica, colocar no teu furo, ela vai entrar, ela vai voltar para a posição, tu vai encostar essa parte plástica aqui no teu furo, ali no final da tua parede, vai quebrar o lacrezinho que ele vem aqui, ela vai abrir, aí depois de colocar na tua parede, ela vai ter encostado aqui, tu vai com o teu parafuso entrando, e fechando ele normalmente, né, e essa parte vai servir de âncora, então ela vai ficar bem justinha, e pôr o parafuso aqui, e essa parte grudada na... por trás da parede drywall, que vai firmar super bem. Eu coloquei quatro buchas, então, na minha prateleira, é mais fácil a minha parede vir abaixo agora, do que a minha prateleira, porque ela está se segurando muito bem, a eficiência da bucha é maravilhosa, além de ser simples de colocar também, não é um bicho de sete cabeças para ser colocado na parede. E retomamos os vídeos, eu vou deixar no card final o vídeo da queda da prateleira, e um outro vídeo de dicas, de como pendurar coisas na parede de drywall. Então, eu deixo o convite para se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixe seu joinha se gostou do vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo.